Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair E... Dança agitada com o baruá Sacode balança que hoje tudo é festa Só tem que ir ao meu corpo Essa nua vai emendar Senta, senta, senta ali Essa é a nova suporte Eu sei que é o meu corpo A tua chapa vai esquentar A sua mulher morre não Eu venho te falando Eu sou assim com velocidade A briga vai ser mais Eu sou 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 mais Eu represento Eu sou mais Eu sou mais Eu vou pro vibe Eu vou no baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Que o cachorro anda mesmo, relaxa Eu vou passar, agora eu tô solteio e ninguém vai me procurar Daquele show 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 O que tu vai fazer com ele Eu já vou falar pra tu Só tem duas opções Deu 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 Feliz Ademersaio Eu tenho presente Eu vou Felicidade Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Muita felicidade Muita felicidade Dizados de vida Muita felicidade Uhu Boa linda Vai comer seu povo Ha ha Uhu Boa linda Eu vou comer seu povo A sua da luz A sua da luz A sua da bela E o bata manda A sua da bela A sua da bela Abrir o lugar, O da vida é o começo, amor! Aju, batalha! Com quem será? Com quem será? Com quem será que uma vida vai casar? Vai defender, vai defender, Vai defender se o povo vai querer! Ele já fez bom, ele já fez bom! Te deram mais feliz e depois se separou! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muitas felicidades, Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muitas felicidades, Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Uhul! Boa linha, eu vou comer seu bolo! Parabéns pra você! Uhul! Boa linha, eu vou comer seu bolo! Parabéns pra você! Vai defender, vai! Me faz a mão na bunda dela! A super cai! É muito lugar! Boa linha, eu vou comer seu bolo! Solta! Boa linha, eu vou comer seu bolo! É muito lugar! Obrigado.